Oi amigas, meu nome é Vanessa Castro, nós vamos dar continuidade então a leitura do livro Oração Fervente de Priscila Scheire, hoje nós vamos continuar falando a verdade por trás da sua identidade. Uma das peças da armadura espiritual que nos foi fornecida quando nos tornamos cristãos em Efésios 6,14 enfoca essa questão com precisão, nesse contexto ela é mais comumente conhecida como cinturão da verdade para ser mais precisa com base na história de como era a armadura de um soldado do primeiro século imagina uma espécie de cinto usado em torno do corpo com todas as outras peças da armadura inseridas nele e presas nele, usado meio que sob as demais partes, uma peça de vestuário fundamental a primeira coisa que um soldado coloca antes de ir para a batalha a verdade, o padrão e a opinião de Deus sobre nós deve vir em primeiro lugar em nossos corações e mentes se quisermos ser eficazes na batalha contra o inimigo precisamos usá-la como nossa peça de vestuário fundamental e em seguida reorientar tudo mais ao redor em função dela antes de colocarmos acessórios que estão em moda antes de sairmos para encarar o dia artificialmente cobertas por um traje que apenas mascara as mentiras do inimigo aquelas mentiras sobre nós mesmas que ele nos faz acreditar devemos começar com os fundamentos da verdade e estar garantidas através da oração pelas declarações da palavra de Deus porque a menos que todo o conjunto esteja enquadrado e fixado nessa peça fundamental não estamos apropriadamente preparados para a batalha espiritual não estamos vestidos para a ocasião não estamos prontos para o que está a caminho é por isso que o apóstolo Paulo orou tão ferventemente para que a verdadeira identidade dos cristãos do século fosse revelada em seus corações ouça isso de novo ele não estava pedindo a Deus para certificar-se de que os primeiros cristãos recebessem essas coisas eles já as tinham ele estava orando para que eles percebessem que já as tinham não era uma lista de compras era uma lista de embalagem elas não precisavam comprá-las não precisavam fabricá-las eles só precisavam reconhecer que já tinham acesso a elas e agora podiam tomar posse delas e aproveitá-las ao máximo porque às vezes mesmo com um armário cheio de roupas nós olhamos e não achamos nada para vestir mas olhe novamente através dos olhos da verdade e você pode finalmente perceber que você não recebeu o que precisa porém muitíssimo mais muito, muito mais talvez mais uma vez a história de uma experiência entre Eliseu, um profeta do Antigo Testamento e um de seus servos possa nos ajudar a entender o que deixamos de ver quando não estamos olhando para as nossas vidas através da lente da verdade de Deus já na situação do milagre do ferro do machado que flutuou em 2 Reis capítulo 6 sobre a qual falamos capítulos atrás a Bíblia nos fala de uma guerra que ocorria entre uma nação vizinha os arameus e o povo de Israel enquanto o rei de Arã estava trabalhando em sua estratégia de ataque o senhor mantinha Eliseu informado quanto às intenções e os movimentos do rei então Eliseu entregava esses relatórios de espionagem divinamente precisos ao rei de Israel que reposicionava seus soldados nos locais exatos com estratégias de defesa perfeitamente cronometradas isso levou o rei da Síria à loucura ele ficou tão enlouquecido que se colocou na caça ao espião que deveria estar infiltrado no seu exército que entregava a estratégia arameia ao exército adversário mas o seu questionamento enfurecido por fim levou a verdade que era Eliseu com as suas conversas íntimas com Deus a fonte verdadeira por trás desses vazamentos táticos e no momento em que o rei cercou a cidade onde Eliseu foi localizado com a intenção de tirá-lo de lá por meio da força uma verdade ainda maior estava prestes a ser revelada o ajudante do profeta acordou cedo naquela manhã e saiu para esticar as pernas ou algo assim e uau o lugar estava repleto de cavalos e carros do tilintar de artilharia fiada cada um deles montado para um ataque cirúrgico o servo correu de volta para dentro com um espanto semelhante ao espanto do rapaz do machado começou a gaguejar para o seu chefe tentando lhe explicar sobre o perigo iminente Eliseu tranquilo como sempre lhe disse para não se preocupar porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles em seguida com o mesmo tom e estilo de vida que Paulo exibiu tão naturalmente em Efésios 1 as suas próximas palavras ao seu servo não foram uma lista de próximos passos a seguir ou uma estratégia de batalha para implementar mas uma oração ao pai Senhor, abre os olhos dele para que veja isso está escrito no versículo 17 quando o servo aterrorizado se virou para ouvir a oração de Eliseu o que ele viu não foi a realidade física de tropas cuspidoras de fogo de um exército doido para atacar mas sim a realidade espiritual de uma multidão de carros angelicais de fogo cercando, protegendo e impedindo qualquer guerreiro do exército arameu de disparar um único tiro ou mesmo dar um único passo em direção a eles a oração o tornou ciente de todos os recursos e força e proteção que Deus já havia colocado à sua disposição sem essa perspectiva renovada ele já estaria derrotado antes mesmo que a batalha começasse antes mesmo de o dia começar isso é o que o inimigo quer ele quer que você vive em estado de derrota com a sua guarda aberta sua vontade fraca ou inexistente entregando-se a um exército de inseguranças e erros de diagnóstico em vez de corajosamente prosperando na segurança sofisticada da sua identidade em Cristo isso faz você se perguntar então por que tudo que normalmente tendemos a ver quando olhamos para nós mesmos são falhas, imperfeições, inadequações e fraquezas e com certeza muitas dessas coisas estão realmente presentes sujeitas aos nossos próprios recursos nós não somos capazes de suportar tudo isso não sem ajuda mas essas dificuldades, imperfeições que podem nos desencorajar tão desesperadamente as que o diabo quer que nos apresentar como uma soma total de nossa realidade são realmente uma parte do campo de batalha e essa é a parte que está preparada para exibir a glória de Deus o que quer que esteja contra você não é páreo para o poder e autoridade aos quais ele lhe deu acesso pode haver exércitos armados contra você mas eles só estão esperando para se tornarem testemunhas involuntárias do poder incomparável de Deus e do oceano caudaloso de sua graça e a oração abrirá os seus olhos para que você possa ver possa ver quem você realmente é que você está viva de fato e que riquezas e soluções divinas estão ao seu lado recursos esses que fazem você mais do que vitoriosa por causa do tamanho do seu amor isso você pode conferir em Romanos 8, versículo 37 este é o cinto da verdade agora, coloque-o eu quero te convidar a oração eu gostaria de que nós estivéssemos sentadas juntas durante um café e fôssemos atipicamente honestas uma com a outra eu compartilharia com você como eu frequentemente luto para sair da crise de insegurança sobre como estratégia e consistentemente em oração sou forçada a me lembrar de que aquelas falhas e fraquezas que o inimigo faz questão de acentuar não são mais importantes ou poderosas do que os pontos fortes e recursos que agora temos em Cristo a minha luta é a mesma que a sua assim como a luta da maioria das mulheres em um ponto ou outro da vida o inimigo tem nos dito por tanto tempo que nós não somos boas que somos decadentes mal equipadas incompetentes insignificantes mal amadas e insuficientes ele tem nos aplicado uma lavagem cerebral uma alma feminina por vez mas agora nós duas sabemos a verdade podemos ver claramente que ele está mentindo com o propósito de nos impedir de tentar lutar contra os seus ataques planejados porém não mais nós estamos prontas para ele e assim como a família que descobriu que a sua amada filha ainda estava viva depois de seis longos dias e noites de sofrimento estamos animadas sim mas também zangadas a respeito dessa informação zangadas porque temos sido enganadas e porque as nossas emoções têm sido adulteradas e agora estamos prontas para levar essa santa indignação para a batalha de joelhos em oração estamos completamente vivas e no caminho da cura e da plenitude nossa história não está nem perto de acabar nós já estamos sentadas nos lugares celestiais nós já estamos trabalhando com armas que o nosso inimigo não tem condições de combater somos amadas por Deus desde antes do início dos tempos já dotadas com o espírito eterno de Deus e já recebemos perdão pelos nossos pecados mais vergonhosos se você não consegue acreditar que ele tenha feito isso por você pelo menos acredite que ele fez isso como um testemunho da grandeza do seu próprio nome porque ele é Deus e lhe apraz mostrar a sua divindade aquele negócio de cabeça e não a cauda de Deuteronômio 28.13 Deus já determinou que a única cauda neste drama da vida real é aquela que está destinada a ser lançada cabeça, cauda e todo o resto no lago de fogo e enxofre agora construa uma estratégia de oração usando essas passagens e outras deste capítulo como pano de fundo para lembrar-se dessa verdade todos os dias para o resto da sua vida todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus A seguir, irmãs vou ditar a referência dos versículos porque como são muitos vai ficar longo demais o áudio anote aí então num papel Ezequias 16.10-13 João 1.12-13 Efésios 2.10 Romanos 8.15-17 Isaías 51.1 Deuteronômio 4.20 Isaías 49.16 2 Coríntios 4.6-7 1 Pedro 2.9 Judas 24.25 Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único nosso Salvador seja a glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor antes de todos os tempos agora e para sempre Amém! Até o próximo áudio Fica com Deus Firme na sua identidade, hein? Até lá!